Começaram hoje aqui no país as reuniões do G20, grupo das maiores 19 economias do mundo, incluindo a União Europeia e a União Africana. Como o Brasil está presidindo o grupo até novembro do ano que vem, a previsão é que encontros como os de hoje se estendam pelos próximos meses. E o Brasil tem dois focos que aproximam essas discussões das políticas públicas colocadas em prática no país. E quem tem mais detalhes sobre esse assunto fala ao vivo com a gente, a repórter Gabriela Noronha, que está no Palácio do Planalto. Oi, Gabi, boa noite para você. Que focos são esses? Explica para a gente. Boa noite, Roberto, Ano, uma boa noite a todos que nos assistem. Olha, o Brasil trouxe para a presidência do G20, na verdade, três eixos principais, que são o combate à fome, à pobreza e à desigualdade, também o desenvolvimento sustentável e a reforma da governança global. O governo brasileiro espera que, ao final da gestão, ele espera deixar como marca contribuições inéditas e concretas nessas áreas. No caso do desenvolvimento sustentável, por exemplo, que inclui a transição energética e a implementação da economia verde no país, é uma das prioridades brasileiras por representar o principal instrumento para combater as mudanças climáticas. E, segundo o presidente Lula, é um campo em que o Brasil tem tudo para liderar no cenário mundial. Além disso, uma das propostas que será levada pelo governo brasileiro no encontro do G20 é uma iniciativa global para a erradicação da pobreza e combate à fome e à desnutrição. O Brasil já possui experiência em ações desse tipo, com programas de sucesso como o Bolsa Família, que já retirou da linha da pobreza mais de 18 milhões de famílias. E, olha, o desafio agora é envolver todos os países do G20 nesses debates. E, nesta segunda-feira, o Brasil deu início à agenda de trabalho à frente da presidência do G20. Hoje e amanhã, o encontro realizado no Palácio do Itamaraty será da trilha de Sherpas. O que significa isso? Essa trilha é formada por emissários pessoais dos líderes do G20, que supervisionam as negociações e coordenam a maior parte do trabalho. Já no dia 13, haverá aí uma outra reunião e, dessa vez, a expectativa é que tenha a presença do presidente Lula. Nos dias 14 e 15, é a vez do encontro da trilha de finanças, que é comandada pelos ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais dos países membros. E, também, essa trilha é responsável pelos debates econômicos do grupo. A gente lembra que essa é a primeira vez que o Brasil assume a presidência do G20. Os países que compõem o bloco respondem por cerca de 85% do PIB mundial, para a gente ter uma ideia da importância do grupo. Então, os países também respondem por 75% do comércio internacional e dois terços da população mundial. Volto com vocês no estúdio. Obrigada pelas informações, Gabriela.